Hoje é o grande, porra, top, entendeu? É. Então, tipo assim, vamos pensar da maneira. Se você é tido como maluco, mas você é um homem de sucesso, e todos que te chamam de maluco hoje te seguem, quem são os malucos? É mesmo. Quem não faz? Faz total sentido. Então, cara, eu tenho na minha consultoria, eu acho que o prato principal da minha consultoria não é oferecer serviço de nutricionista, não é oferecer serviço de educador físico, não é oferecer também um serviço de, até brinco, de psicólogo, porque eu vejo hoje uma sociedade muito carente, cara, de atenção. Mas você ouvir, cara, acho que você ouvir e acreditar que hoje você pode, eu conheço praticamente, seres humanos maravilhosos que não cresceram na vida por faltar alguém estar acreditando naquilo. Mas seria uma justificativa? Creio que não seria justificativa, porque eu fui forjado em não depender de acreditar em ninguém. Eu nunca dependi de alguém acreditar em mim para querer vencer. Mas só que eu vou ter que ficar batendo, batendo, como você fala, dando murro e ponto de faca? Não. Eu vou tentar criar a minha mentalidade em uma pessoa, mas eu também tenho que estudar o ambiente que ele vive hoje, porque se eu bater em certo tipo de aluno meu, eles vão desistir, vão ficar pelo caminho. E a ideia é arrastar multidões. Verdade. A minha ideia hoje é arrastar multidões. Ah, eu quero ser seguidor, eu quero ter fã. Não. Fã é a pior bosta que tem, você parar pra pensar. Porque o fã te coloca no pedestal, te coloca como ídolo, te coloca como semideus, e essa coisa que ele te colocar no pedestal de ouro, ele te faz você ficar cada vez mais frouxo. Eu quero seguidores. São pessoas que me cobram, que acreditam no meu potencial de conhecimento e cada vez me cobram mais, cada vez vem com uma pergunta mais cabiciosa, cada vez vem com conhecimento novo me indagando, e essas pessoas me elevam. É verdade. E aquilo, se eu tô querendo ser exemplo pra alguém, a autoridade é o principal. E aonde eu vou ter autoridade? Fazendo. Você vai acreditar num nutricionista, tu vai acreditar num educador físico, tu vai acreditar num fuzileiro naval, que ele não faz o que ele prega? Ninguém acredita. Tu vai estar numa frente de combate, onde o comandante lá da esquadra, eu não sou infante não, eu vou falar besteira às vezes aqui, eu sou escrita, mas que o cara visualmente ele não te traz confiança, tecnicamente não te traz confiança, é um cara que só cobra. E a gente observa que, cara, liderar pelas palavras é bonito pra caralho, e o cara fazendo um discurso e tal, mas às vezes quando a gente vai lá e bota em prática, tu vê que o cara não sabe nada, irmão. É outra coisa. Tu vê que é só lorota, que o cara é aquele líder de falar, vamos lá, tamo junto. Mas quando vai entrar na porra da embarcação e não quer molhar o pé... É outra coisa. Obrigado. Não quer molhar o pé com a tropa, que é no caminhão. Não dá, pô. Não dá, pô. Você não vai conseguir ter autoridade com ninguém, cara. Com ninguém. Hoje eu falo, cara, eu não preciso treinar. Eu não preciso mostrar resultado. Em mim. Não preciso. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida tranquila. Pô, tudo que eu quero fazer, eu consigo fazer tranquilo. Só que eu não me dou meu luxo. Por quê? Porque eu cheguei até onde eu cheguei, pelo que eu fiz e pelo que eu sou. Como que eu vou cobrar de um aluno que faça uma coisa que eu mesmo não faço? Como que eu vou cobrar de um soldado que está sendo formado no SIASC se eu sou um cara que não faz o que eu estou cobrando? Eu cobro o uniforme, mas eu sou o lafranho. Eu cobro a atitude, mas eu não tenho atitude. Eu cobro respeito e não dou respeito. Impossível. Isso aqui fora. Como que eu vou cobrar que ele me dê resultado se eu não dou resultado? Eu sou um educador físico gordo. nutricionista gordo. Entendeu? Então, tipo assim, você não é obrigado a saber de tudo, mas buscar sempre. Sempre. Pode ser, pô, eu estive enfermo, eu tive problema no joelho, eu fiquei dois anos parado praticamente. Até quando a gente fez o primeiro podcast lá, cara, eu estava bem enferrado. Mas em nenhum momento eu deixei de fazer. Pedalei com uma perna só, treinei com um braço só. Fiz tudo embasado cientificamente, também não sou maluco. Mas não deixava de fazer. Então, eu acho que hoje, hoje o grande problema que eu vejo na galera é esse coitadismo. É o tal do vitimismo. Verdade. Por isso que eu volto lá, que a gente falou lá no começo, que a gente deu essa volta toda. Todo homem, e hoje mulher, deveria passar pelo menos seis meses na força armada, que seja fuzileiro. Eu vou puxar para o meu lado, fuzileiro, mas qualquer força armada, qualquer força, cara. Porque eu acho que molda seres humanos. Aonde? Na dificuldade.